Mãe Mãe O teu coração de dor Mãe O teu choro já cessou Mas a dor não acabou Em teu peito ela ficou Mãe As memórias de tua vida Ao lado de Jesus Hoje vem te visitar Mas nem os momentos agradáveis Ao lado do teu filho Poderão te consolar Nossa Senhora Da angústia Ó quanta dor Escuta o grito de clamor Daquelas mães Que também passam Pela dor do filho Perder Consola os corações Das mães Que hoje choram Mãe Vê as mães De nossa terra Um lamento De dar dor Em suas dores Em suas dores se encerram Mãe Tantas mães desesperadas Pelas dores Transpassadas Não esperam Nem mais nada Mãe Mãe O que pode consolar Uma mãe Uma mãe Que sofre a dor De seu filho Perder Mãe Nos passa Ver além da morte Traz a todos A esperança Que a vida Vai vencer Nossa senhora Nossa senhora Tá angústia Ó quanta dor Escuta O grito de clamor Daquelas mães Que também Passam pela dor Do filho Perder Consola os corações Das mães Que hoje choram Mãe Quem se foi Hoje Ficou Na saudade Que restou Quando a dor Amenizou Mãe Só o amor Faz ressurgir A presença Tão feliz De quem Pareceu partir De quem pareceu partir Tão feliz De quem pareceu Tudo De quem pareceu Nessa